Eu vi ali o Edu se preparando para a última competição dele, eu acompanhei tudo, eu fiquei impressionado. Ele fazia tudo à risca, eu chegava naquele dia e estava na academia, ou estava na dieta, não sei o que, eu fiquei impressionado, ele está com 42 anos agora, né, o Edu, né? 42, acho que 42 anos, mas eu fiquei impressionado, a última competição dele foi muito bem, velho, ele voltou a carcaça dele das antigas como antes. É, não, ele se classificou para a Olímpia novamente, né, ele falou, ó, vou voltar, tal, assim, sem, voltou e já está tudo, né, o processo, né? A vida dele, assim, e você sabe o que eu achei engraçado do Edu? A filhinha dele, né, a filhinha dele, eu estava vendo as histórias da Carol, da esposa do Eduardo Corrêa, ela come, né, falou, ó, mini bodybuilder, né, assim, ela come bonitinha, assim, come a comida, leva a comida para a escola. É, é mesmo? Entendeu? Então, isso, né, não deixa de ser a filosofia do pai e da mãe para a criança, né? Que legal, velho. A minha filha é muito assim, né, a Isabela, a minha filha, minha esposa... Há quantos anos a Isabela? A Isabela tem sete anos. Tem uma só? Tem duas. Tem uma só. A minha esposa, ela nunca competiu, mas ela sempre teve, a vida toda, ela sempre foi regrada, né? Então, por exemplo, minha filha, desde bem pequena, assim, ela come todas as frutas, é claro, férias, vai na casa da avó, roda, aí come, sai um pouquinho, mas ela faz atividade física, começou a fazer Gil ontem, minha filha. Ah, é, que irado, que irado. Começou a fazer Gil ontem, adorou, né, as amiguinhas da escola. Pô, que legal, velho. Então, assim, ela está sempre fazendo algum tipo de atividade física, né? Que irado. E por minha esposa ser professora de educação física também, é personal, né? Aham. Então, mesmo com sete anos, ela já faz até a musculação. Na Ironberg, a gente coloca crianças a partir de dez anos. Mas como a gente tem academia em casa e tem o pai, a mãe, professores, então, é claro, que ela não faz um trabalho de hipertrofia, né? Criança de sete anos. Mas ela faz um circuitinho, bem lúdico, assim, ela adora. Tu mora em São Caetano agora. São Caetano, é. Eu fui lá outro dia, lá com o Jorlã. Foi engraçado pra caramba. Fui lá na... Não fui na Iron, mas eu fui na da Max, lá, treinar lá com o Jorlã. O Jorlã é muito engraçado, né, velho? O Igor imita ele muito bem, o Igor Guedes, né? É, o Igor Guedes é engraçado, né? É bom, né? E a gente foi na... A gente até fez um vídeo lá, foi muito no... A gente fez um vídeo brincando, a gente foi comer um hambúrguer. Ele falou, pô, vou comer um hambúrguer bom, Verdo. Vamos lá no meu amigo, não sei o que. Como é que era? Tu sabe o hambúrguer que ele come lá? Não esqueci o nome. Ah, eu... É o que ele vai direto lá. O Jorlã, tem uma época, assim, que ele chuta o balde, assim, daí ele come pastel. Os caras colocaram o nome de um pastel de Jorlã, assim, porque era um pastel desse tamanho, assim, cara, e o bicho não engorda, o bicho não engorda, com os gomos na barriga, assim, né? Ficou mais inchado, mas você não é uma gordura, assim, né? Sim, sim. E foi engraçado que eu peguei e ele tava ali, tipo, vamos fazer um conteúdo, uma brincadeira aqui, ele ficou, ele ia comer um hambúrguer, e ele chegou o hambúrguer, assim, ele pegava, daí ele ia morder pra comer, eu falei assim, tem cebola caramelizada? Ele falou, ele é, Verdo, tem, tem. Aí ele ia morder de novo, assim, ah, mas a carne tá mal passada, ele... Sim, Verdo, a carne tá mal passada, Verdo. Aí quando ele ia morder, eu falei, ah, vai te fuder, Verdo, pegou e jogou o teu hambúrguer, assim, e foi embora, eu peguei, pô, mas por que ficar assim e comer o hambúrguer? Foi muito bom o vídeo, assim, mas do nada, assim... Você fez com os dois, com o Igor e com o Jorlã? Não, não, só com ele, só com o Jorlã, mas eu digo, o Igor imita muito bem ele. Não, você tem que marcar e trazer o Jorlã e o Igor, os dois juntos. Os dois juntos. Meu, a gente fez um podcast com os dois, cara, explodiu, assim, cara, a galera pira, né? Porque o Jorlã conversando com o Jorlã é muito engraçado, cara. É muito engraçado. O Jorlã com o Jorlã. O Igor imitando ele é... É muito bom, o guri é bom, né? Tem que marcar o dia e vir os dois. Talentoso o guri, né, meu? Ele já veio aqui também, o Igor já veio duas vezes, ou duas ou três já, o Igor já. O Jorlã veio uma também. O Sardinha veio também, o Sardinha é dos nossos. É, o Sardinha é total. Esse cara, pra mim, assim, também, ele ficou aqui emocionado. Pô, eu sou teu fã, não sei o que, eu gosto de ir pra caramba, não sei o que. Eu falei, pô, tá louco? Ele é muito do bem, né? E ele começou nas artes marciais, né? Ele contou, ele contou também, ele contou. Quem mais que veio aqui? O Pinduca veio também, teve lá. O Pinduca já foi árbitro, já foi presidente de federação. Uma galera aqui muito legal. Hoje tá na equipe do Brandão também. O Pinduca é das antigas. Professor universitário, professor de pós-graduação, é um cara... O que tu acha dos nossos, do... Eu acredito, tá? Eu não entendo muito do bodybuild, né? Da competição, mas eu vendo lá que tem o... Como é que é o Ramon e o outro... O que é o... O Sibum. O Sibum. É. O Sibum ali, que ficou ali bem pouquinho, mas eu vou te falar que, na minha opinião, de leigo olhando, Ramon leva esse ano. Não, eu assino embaixo também, Verdur, porque assim, o Ramon... Eu trabalhei quase três anos com o Ramon. Dois anos e meio, né? Eu fui empresário já do Ramon, né? E assim, então eu peguei o Ramon desde quando ele se mudou lá do Acre, que ele veio, ele começou aqui em São Paulo, ele foi morar com o Toguro, na Mansão Maromba. Que loucura. Daí, quando ele foi pra São Caetano, assim, eu ajudei ele nessa parte de estruturar o começo da carreira dele, né? Hoje ele tá voando, né? É um menino muito bom, muito querido, assim. Mas assim, ele, esse ano, ele perdeu o título do Arnold, né? Porque ele se preparou, ele decidiu, os patrocinadores conversaram com ele, ah, vamos competir? Porque ele ia defender o título. Então ele acabou perdendo pra um alemão, austríaco, se não me engano, o Wesley, né? Um atleta. E assim, isso mexeu muito com ele. Então assim, ele tá quietinho, ele tá trabalhando em silêncio. Ele treina, o treinador dele é de Florianópolis, é o Faixa Preta, né? O Faixa Preta, claro, conheço o Felipe. Que era da Iron, que foi coordenador da Iron, tudo. Ó, boa, tá vendo? Você falou, é o Faixa Preta. Não, não, o Felipe é bom, o Felipe, hein? O Felipe é bom. E ele pegou, acabou perdendo esse título, assim, porque de última hora competir, assim, não teve um tempo hábil pra preparação. E isso mexeu bastante com ele, né? Então assim, ele tá trabalhando em silêncio, tá focado. Eu acho que esse ano é o ano dele. Eu acho também. É, porque por mais assim, ó, o Sebum é, eu acho que campeão quatro ou cinco vezes, agora não... Bota ali o Sebum, ele, por favor, e o Ramon, por favor. Se não me engano, foi quatro ou cinco títulos que ele tem, ele é o franco favorito, mas eu acho que esse ano é do Ramon, eu acho que nada tira dele, porque ele tá muito focado, ele... O Ramon não é um cara de falar muito, né? Ele não é de pegar, ele não é polêmico, ele é na dele, ele é família, né? Ali dos nossos, me diz uma coisa, o que que tu vê nessa foto aí dos nossos? O que que tu vê nessa foto aí? É, primeiramente a genética dos dois, né? Que é... Eles nasceram pra isso, né? Eu vejo assim que... O Sebum, eu tive o privilégio de assistir, né? Eu tava nesse... Todos os eventos que o Ramon competiu, na época eu trabalhei com ele, eu tava na beira do palco assistindo. O Sebum, o que é diferente dele, a experiência maior que ele tem, uma experiência já maior, apesar de eles terem quase a mesma idade, a diferença aí de um ano, talvez, um do outro, mas assim, a experiência, principalmente com o Olimpia, do Sebum, é maior. Então assim, ele já tem mais tempo de competição que o Ramon. E assim, no palco ele se transforma, o Sebum no palco, é, ele é show bem, entendeu? Então assim, o tipo de apresentação dele... Isso ajuda muito. Demais, demais, né? E como a primeira competição que nós fizemos no Olimpia com o Ramon, a gente, na época, tinha que pegar o visto fora, tinha que fazer quarentena, então o Ramon quase não conseguiu embarcar. A gente passou um perrengue, um perrengue pra chegar, ele chegou, pra você ter ideia, eu consegui chegar antes nos Estados Unidos, daí ele não conseguiu embarcar, o avião quebrou. Pra pesagem, ele chegou pra pesagem assim, no aeroporto, eu tava com o treinador dele falando, ele teve que pesar no aeroporto, ele pra ver se ele ia bater o peso, né? Não acredito, né? E mesmo assim, ele ficou top 5, top 5, a estreia dele top 5, né? Aqui já foi top 2, né? Aqui ele foi top 2 já do Olimpia, se eu não me recordo o ano, foi top 2, mas esse ano eu acho que ninguém tira dele. Eu também acho, Beto. É, por mais, claro, que todo mundo, né, coloca o campeão, é o Sebum, né? O Siban, né? O pessoal fala, né? Que é ele, mas esse ano o Ramon tá focado, entendeu? Ele tá quieto, ele não tá... Aí tá vindo com a experiência também, né? É, já tem alguma... Já tem, né? Quantas vezes o Sebum participou do Olimpia? O Sebum, ele... É umas 6, 7 vezes. Eu acho que ele tem 4 ou 5 títulos, se não me engano, ele participou acho que 6 vezes. Olha aí, se não me engano. O Ramon é o terceiro? É, o Ramon, ele foi top 2 duas vezes, e foi top 5 a primeira vez, né? Então, o Tom já participou 3 vezes. Isso, é. Agora, agora esse ano, entendeu? Esse ano ele não tá... Porque o pessoal cria muita coisa, né? Cria, tem muita gente que fala coisas... Sem saber, né? Sem saber o dia a dia. Ele mora em São Caetano, ele tá ali, quase todo dia a gente vê. A esposa dele eu vejo quase todo dia, ela treina com a personal até da Ironberg, né? Então, se ele tá quietinho, não tá falando muito, sabe? Ele falou, mas eu não vou ficar falando, eu vou chegar e vou mostrar o resultado, né? Então, eu acredito muito, viu? Eu acho que... Convido ele pra vir aí pra fazer um... com ele, um... né? Bater um papo com ele. Chamar, convidar ele pra vir, sim. Eu sou parceiro do... Bota uma pilha lá dos nós. Bota uma pilha, Betão. Botar uma pilha pra vir. Botar uma pilha pra vir. Botar uma pilha pra vir. Fazer um ao vivo com ele aí. O Ramon é muito low profile, cara. É, né? Ele é. Ele é, cara. Ele é. O pessoal, todo mundo fala, 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 ele tá na dele, mas faz o trabalho, tá... A equipe tá... Tá bem bacana que ele tá, né? O que que tu vê, assim, tecnicamente falando, Betão? Qual é que é da situação? O que que tu... É como eu te falei, que eu não entendo nada e eu tenho certeza que a galera não entende muito, assim, o que que tu... Fala uma diferença do um do outro? Como é que seria, assim, pra a galera entender mais? Se você colocar a pontuação, assim, foi muito próxima. Foi muito próxima. Se não me engano, agora eu não me recordo se foi o último ano, o... Parece que o Ramon até ganhou nas prévias. Até ganhou, teve uma pontuação a mais. Então, é muito próximo. Como nas prévias? É, porque assim, você tem as prévias, né, que entram todos os competidores. Agora, a Classic, se não me engano, são 25 ou 30 atletas do mundo inteiro, né? São atletas do mundo inteiro que se classificam que ganham os pro-shows. E daí, entra todos. Vai entrando um por um e vai se apresentando. Isso é as prévias. Daí você tem o primeiro call-out, que eles colocam, que é o de 1 a 7. Daí o segundo call-out, o terceiro, o quarto, até o quinto call-out. Vai eliminando. O Ramon, ele estreou já no primeiro call-out. Já na primeira chamada, já, né? Então, assim, se você pegar nas prévias, eu não lembro se foi o ano passado ou ano retrasado, ele chegou a ficar até na frente do Sebum, de algumas poses, né? Ganhou em uma pose, perdeu em outra. Só que daí, na final, na final não entra os 30. Na final entra só os finalistas, né? Só o top 10 ou os sete primeiros colocados, né? Daí, na final, o Sebum já passou, né? E isso, assim, são vários árbitros, né? Você tem o árbitro central, que é de Nova York, que eu agora não me recordo o nome dele, que é o árbitro central, mas você tem vários árbitros, né? Então, uma coisa, assim, que eu vejo para os atletas brasileiros, né? Eles têm que participar mais de campeonatos, né? Ir para mais campeonatos fora do Brasil, para mostrar mais. Sim. É diferente do campeão. O campeão, ele só compete no Mr. Olimpia. Ah, é? Antigamente, antigamente, competia 5, 6 vezes por ano. O Sebum, não. Já faz uns 5 anos que ele só compete no Olimpia. Financeiramente, o Sebum está bem? Tu acha? O Sebum, se não me engano, ele passou o Arnold de número de seguidores. Do esporte hoje, se ele não passou, ele está colado no Arnold Schwarzenegger. O Arnold Schwarzenegger do esporte é o ex-atleta, atleta, né? Mais seguido do mundo, né? O Arnold era o primeiro, se não me engano, ou se ele passou ou se ele está próximo. Então, ele tem uma marca própria, principalmente, ele tem vários patrocinadores. Então, está bem, está bem de vida. Eu acredito que o Sebum, hoje, ele é um cara aí de 1 a 2 milhões de dólares por mês. Hã? Mês. É mesmo? A marca dele está em diversos países, inclusive, ele está movendo para o Brasil. 2 milhões de dólares ao mês. De 1 a 2, o Sebum, não a empresa dele. Não, não, digo tudo, é o simbolo, tá louco, não, 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 tá, um certeza, 1 milhão de dólares por mês, é certeza. Acho que está bom, né? É. Tá bom, eu acho que está bom, mas então, para você ver a diferença, né? Que a gente conversa com o Coleman lá atrás, claro que ele ganhou dinheiro, eu ganhei um monte de dinheiro. Claro, claro, tá louco. Mas não igual hoje, né? Não, mudou muito. Hoje, essa categoria é uma categoria mais comercial, ela não é a bodybuild, né? A open, que é aqueles caras de 130, 150 quilos. Só que hoje, você vai no Mr. Olympia, eu tive o privilégio de ir alguns, você vai na open, que era a principal, você tem, sei lá, 50, 60 pessoas na fila, que já é bastante, com o campeão. Na época, o último que eu lembro, assim, o Big Ram, era o campeão, duas vezes campeão mundial, você tinha 50, 60 pessoas. Daí você ia na do Seban, do Sibum, você tinha 350 pessoas. Porque ela é uma categoria mais comercial, né? Então, assim, hoje, por mais que ela não é a principal, ela é a mais vista, a que as pessoas criam mais, assim, expectativa, para quem vai ganhar. Sim, sim, sim. Então, assim, ela é mais comercialmente. Sem sombra de dúvidas, o Sibum, ele ganha muito mais dinheiro, hoje, do que o campeão, assim, é muito mais, é muito mais, assim, e mesmo não sendo a categoria principal, né? Que legal, eu fico muito feliz aí, por a galera ser atleta brasileira, e todo mundo está se puxando muito, velho, né? Todo mundo está se esforçando bastante, e o negócio está acontecendo.